Hoje eu vou contar uma historinha pra todos vocês tirarem uma soneca. Vai ser uma fábula muito legal. A galinha dos ovos de ouro. Era uma vez uma família de fazendeiros que tinha uma linda galinha que botava ovos de ouro todos os dias. A galinha botava um ovo de ouro. Então o fazendeiro pegava aquele ovo, levava pra cidade e vendia. E então ele trazia pra casa dele todos os mantimentos e as coisas que ele precisava pra sustentar sua família. E assim o tempo foi passando. Mas um dia o fazendeiro achou que um ovo por dia era pouco e começou a pressionar a galinha pra conseguir mais ovos. Mas não tinha jeito. A galinha botava um ovo por dia. O fazendeiro ao invés de guardar os ovos gastava um ovo por dia. Todos os dias. E assim ele não conseguia guardar ouro o suficiente pra comprar uma casa nova pra sua família. O tempo foi passando, passando, passando. E o fazendeiro, cada vez mais ganancioso e desesperado porque a galinha só botava um ovo por dia. Perdeu a razão, pegou a galinha e abriu a galinha pra tirar todos os ovos de ouro que estavam dando da galinha. E sabe o que ela encontrou? Nada. Pois é. Foi assim que o fazendeiro ganancioso perdeu os ovos de ouro e perdeu a sua amiga galinha. Moral da história! A ganância pode deixar tudo a perder.